Um acidente deixou um ferido na rodovia. Um acidente entre duas carretas e uma moto deixou uma pessoa ferida e provocou um incêndio em um dos veículos na manhã de quinta-feira na rodovia SP-75, altura de Itu. Equipes da concessionária responsável pela via, a polícia rodoviária e os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A pista ficou interditada até o começo da tarde. Houve congestionamento no trecho enquanto uma das pistas estava interditada.